e raparigas da freguesia e, consequentemente, proporcionar-lhes momentos de salutar convívio e de cultura popular. Representa os trajes, cantar, danças, brincadeiras dos miúdos a quando as obras de recreio da escola e mesmo quando fugiam a esta para ir e ter com os que não tinham tempo nem possibilidades para as frequentar fazendo as suas traquinices. Tenta representar todo o ambiente infantil e relações com as mais crescidas do fim do século XIX e princípio do século XX nas antigas terras da Maia, com os seus peões, arco e gancheta, bonecas, jogo das pedrinhas, a corda, macaca, etc. vão fazer lembrar todos os tempos. Que saudades! Minhas senhoras e meus senhores da escola de papelão infantil do Rens, tipo de samba, média e festa. Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Vamos lá ver a batata aqui. Vamos lá ver a batata aqui. Obrigado. 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 O meu amor disse que via, ai, eu tava e queria ver E estrelas ao meu dia, coisa que não pode ser Masいるas ao meu dia, coisa que não pode ser Uma obra de brotas não fina, minutos que não for ando Um monte de tormentadoresса ao meu dia Eu tenho uma obra de brotas não fina Pai, guy instalado em minas, minas, liva enivos A CIDADE NO BRASIL 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 E, ó moças, virai, virai, ai, ó moças, virai, virai, ai, as costas ao Carvalhento, ai, as costas ao Carvalhento. E, ó moças, virai, ai, as costas ao Carvalhento. E, ó moças, virai, as costas ao Carvalhento, ai, sei, unha, virai, as doi, ai, as costas ao Carvalhento. Aplausos. 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 E a escola infantil durante a instituição de Médio Festa vai-se despedir pelos nós com brincadeiras. Começam-me a sacar para o último. É uma loucura. Nós às vezes sempre estamos para ele que acaba o fruto. Vamos atar a chão. Ou marcar, ou marcar, é chão de cabeça. Meus omínos, pequeninos, para cada dia. Passarás, passarás, mas há o homem ficará. Se não há louco da noite, há de ser o refrás. Com barcairo, com barcairo, deixai-me dançar É o que diz, o que diz, a cada dia Passarás, passarás, mas ao longo ficará Se não for o da frente, há de ser o que traz Com barcairo, com barcairo, deixai-me dançar É o que diz, o que diz, a cada dia Passarás, passarás, mas ao longo ficará Se não for o da frente, há de ser o que traz Com barcairo, com barcairo, deixai-me dançar É o que diz, o que diz, a cada dia Passarás, passarás, mas ao longo ficará Se não for o da frente, há de ser o que traz É o que diz, o que diz, a cada dia Passarás, passarás, mas ao longo ficará